Obrigado. Senhoras e senhores, pedimos que tomem seus lugares ao auditório para darmos prosseguimento ao encerramento do terceiro seminário legislativo de arquitetura e urbanismo. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, tem início neste momento os encaminhamentos dos grupos de trabalho e a votação final dos relatórios do terceiro seminário legislativo de arquitetura e urbanismo. Convidamos para compor à mesa o primeiro vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Conselheiro Federal pelo Espírito Santo, Anderson Fioretti, que já está à mesa. O senhor relator do grupo de trabalho sobre desenvolvimento urbano, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, arquiteto e urbanista Roberto Montezuma, que também já tomou seu lugar à mesa. O senhor relator do grupo de trabalho sobre prática profissional, Conselheiro Federal por Santa Catarina, arquiteto e urbanista Ricardo Martins da Fonseca. O senhor relator do grupo de trabalho sobre educação, ensino e formação, Conselheiro Federal pela Paraíba, arquiteto e urbanista Hélio Cavalcante da Costa Lima. A senhora chefe da assessoria de relações institucionais e parlamentares do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Luciana Rubino. Com a palavra, o primeiro vice-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Conselheiro Federal pelo Espírito Santo, Anderson Fioretti. Bem, colegas, boa tarde. Vamos, então, dar prosseguimento ao nosso seminário nessa sessão de encerramento. Tivemos, então, pela parte da tarde, o desenvolvimento dos trabalhos, dos grupos de trabalho, e agora, então, nós vamos passar ao resultado das análises e dos debates que ocorreram nesses grupos. Eu gostaria de convidar aqui o colega Hélio para fazer o relato acerca dos trabalhos que foram desenvolvidos no grupo em que ele foi o relator. Por favor, Hélio. Obrigado. Bem, durante essa sessão da manhã, e fechando o relatório agora à tarde, nós discutimos, trabalhamos sobre seis projetos de lei que têm de traminação. Na verdade, um que é, inclusive, do Zezel, foi proposto pelo falecido Zezel, é de acesso à informação técnica de interesse para a pesquisa em arquitetura e urbanismo por professores e alunos, enfim, de cursos de graduação e pós-graduação em arquitetura e urbanismo. Um outro diz respeito a um mecanismo de facilitação ou de aceleração ou de agilização da revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior no estrangeiro, e um bloco de quatro projetos de lei que são, na verdade, sobre regulamentação de profissões que têm alguma superposição com as atribuições, enfim, à atividade profissional de arquitetos e urbanistas. Então, há aqui uma... Não tivemos tempo de imprimir. Bom, sobre a do Zezel, que é a do acesso à informação, o posicionamento foi de convergência com o projeto, com algumas ressalvas e a prioridade que foi dada foi uma prioridade de média, de média prioridade. O posicionamento... O conteúdo do posicionamento é o seguinte. Havia necessidade de integrar o termo urbanismo para evitar restrição, porque ele se refere à engenharia e arquitetura. Então, sinto essa falta de reforçar o termo arquitetura e urbanismo para evitar a restrição do acesso à informação de interesse neste campo de atuação. Há também a sugestão de, em complementariedade ao projeto de lei, estender a obrigatoriedade ao acesso de dados de natureza técnica dentro dos órgãos de administração pública, gestão urbana, planejamento urbano, a fim de poder instrumentar a pesquisa acadêmica. Quanto ao segundo caso, que seria o projeto do Roberto Requião, que seria... Esse faz uma alteração na lei de diretriz de base para dispor sobre revalidação e reconhecimento automático de diplomas oriundos de cursos e instituições de ensino superior e estrangeiros de reconhecida excelência acadêmica. Houve, então, algumas questões que foram discutidas. Primeiro sobre como se faria esse reconhecimento da excelência e depois também um certo conflito entre... Na verdade, não conflito, mas o fato de que a excelência acadêmica não significa necessariamente equivalência de competências. Então, essa coisa de automaticamente se viu como um problema e isso, sobretudo, em particular, para a graduação. No que diz respeito à pós-graduação, mestrado e doutorado, não se viu muito problema. Mas para a graduação, porque é da graduação que emanam as atribuições profissionais, os campos de atuação profissional. Então, a posicionamento foi convergente com ressalvas. Essa foi a ressalva, então, já colocada. A prioridade alta, em função do que há uma necessidade de se colocar imediatamente esse posicionamento. E a íntegra é a seguinte. O grupo reconhece o mérito do PL, pois se faz necessário agilizar o reconhecimento de diplomas de universidades estrangeiras de reconhecida excelência no país. Entretanto, deve-se ressaltar que tal projeto inclui tanto a pós-graduação, mestrado e doutorado, como a graduação, o que cria uma série de problemas para o exercício profissional. No Brasil, no caso da arquitetura e urbanismo, como nas demais profissões regulamentadas, os campos de atuação profissional são definidos por lei, com base nas diretrizes curriculares nacionais. Assim, o grupo é convergente com o PL, mas com ressalvas que consistem na eliminação completa de qualquer referência à graduação, pois excelência não implica equivalência da formação. O projeto, então, pela ordem número 3, e que, na verdade, formam um bloco, que a gente considerou que deveria ter o mesmo encaminhamento, são esses que regulam o exercício de profissões, de paisagista, tecnólogo, segurança do trabalho, que seria uma nova graduação em segurança do trabalho, e o que mais, a designer de interiores. Então, o que eu vou ler aqui é um encaminhamento que é o mesmo para todos os quatro casos. O posicionamento é divergente, a prioridade também alta, e, Guilherme, não estou achando a íntegra aqui. Aqui. Prioridade alta, então, e a íntegra do encaminhamento é o projeto de lei, em cada caso específico, mas a íntegra mesmo, contraria a Lei Federal 12.378 de 2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CalBR, pois ameaça o princípio da unicidade da profissão de arquiteto e urbanista e implica em desregulamentação de atribuições profissionais consolidadas na lei. Bom, é este o relato, então, a ser submetido à votação. Bom, colegas, algum adendo ao relato, algum comentário do plenário a respeito disso? Podemos, então, passar para o próximo grupo? Por favor, Ricardo, poderia fazer o relato do que ocorreu no próximo grupo, no grupo em que você coordenou? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer a coordenação dos trabalhos do colega Jefferson Salazar, com bastante serenidade, conduziu, porque tínhamos cerca de 11 projetos de lei para dar uma avaliada, alguns mais polêmicos, outros de fácil discussão. Agradeço também à equipe do Cal, à assessoria parlamentar e à assessoria técnica, e a todo o grupo que participou ativamente, debatendo e levantando questões, fazendo uma intensa troca de experiências. Bom, como são 11, eu vou ser bastante breve, mas vou destacar que, inicialmente, fizemos uma leitura das prioridades e elencamos quais seriam as altas, médias e baixas. Por fim, entendemos que todos os projetos eram de alta prioridade. Sendo assim, começo pelo primeiro. É o PL 07093, de 2014. Acresce dispositivo à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Estabelece critérios para a dispensa de alvará na averbação de construção residencial urbana unifamiliar. Após um intenso debate, se entendeu que seríamos convergente com ressalvas. Qual ressalva? O projeto de lei deveria incluir o responsável técnico, através de laudos ou vistorias, e estabelecer algum critério de enquadramento dessas construções residenciais urbanas unifamiliares. Haja visto que transferir toda essa responsabilidade de averbação para pessoas leigas ou não autorizadas tecnicamente e não condiz com o que esse conselho entende. Então, alguns critérios, inclusive, como metragem quadrada da edificação ou tipo de padrão, para poder se entender como enquadrar isso de fato. Convergente com ressalvas. A segunda matéria foi o PL 043-02, de 2012, que altera a lei 8666. A explicação da emenda. Asegura ao contratado o direito de suspender o cumprimento de suas obrigações assim que verificado qualquer atraso no pagamento da obra, serviço ou fornecimento contratado pelo poder público. Depois de um debate bastante acalorado, entendemos que somos pelo posicionamento completamente divergente. Depois de analisar, se percebeu que o servidor público é que acabaria sendo responsabilizado pela liberação desses pagamentos antes do corte final. Ou seja, ele teria que fazer em tempos exíguos, em prazos exíguos, essa fiscalização e medição da obra, imputando a ele toda essa responsabilidade. Portanto, entendemos que esse projeto de lei contraria tudo que a gente vem discutindo aqui como melhoria da 8666. Terceiro, o PLC 31, de 2014. Imenta. Estabelece a política nacional de manutenção predial. Cria o plano de manutenção predial. Institui a obrigatoriedade de inspeções técnicas, visuais e periódicas em edificações públicas ou privadas, residenciais, comerciais, de prestação de serviços industriais, culturais, esportivas e institucionais, destinadas à conservação e ou à recuperação da capacidade funcional das edificações e das outras providências. Nosso posicionamento foi convergente com ressalvas, porque entendemos que uma pequena ressalva já seria suficiente que se incluísse na redação do texto profissional, arquiteto e urbanista. Uma vez que ela, no corpo do texto, já está bastante esclarecedora da necessidade de ter essa manutenção, só que não faz menção a profissional, arquiteto e urbanista, somente a engenheiro responsável e inscrito no CREA. Então, seria essa única ressalva para incluir no texto. E também lembrando que já existe uma PLS, um projeto de lei no Senado, a 491 de 2011, que já contempla praticamente o mesmo texto, só que aí já estamos incluídos na redação final. Quarto item, a PLP 25 de 2007. A emenda da nova redação ao CAPT do artigo 75 da Lei Complementar 123, que é prorrogar o prazo para que as empresas optantes do Simples Nacional ou Super Simples tenham o direito de parcelar os débitos relativo a fatos geradores, ocorridos até 31 de dezembro. Também entendemos ser convergente com ressalvas, com a consideração, respeitando a necessidade de prorrogação do prazo para as empresas optantes do Simples tem o direito ao parcelamento dos seus débitos. Entendemos que existem outras proposições apensadas dentro desse texto que impactam nas pequenas e microempresas, aí também incluindo os microempreendedores individuais. Em especial, poderia até parecer uma pegadinha esse projeto de lei, porque no texto da emenda fala somente nos prazos de negociação de débito, mas existem apensados 28 artigos, e aí é que existe essa pegadinha. Então, um dos enquadramentos, uma das ressalvas que fazemos é o enquadramento do profissional arquiteto dos escritórios de arquitetura na tabela 6, que mudámos de alíquota para a tabela 4. Inclusive, foi alvo de discussão ontem, durante o seminário, para que tenhamos uma equidade, por exemplo, com os advogados. Então, essa seria a nossa ressalva. Quinto, a PEC 14 de 2015. A emenda altera o inciso 16 do artigo 37 da Constituição para permitir que profissionais em engenharia e arquitetura possam exercer, cumulativamente, dois cargos públicos. Nosso posicionamento foi convergente com ressalvas. Acreditamos que, além de ratificar o texto, é colocar como ressalva a possibilidade de acumulação remunerada de até dois cargos ou empregos públicos também privados. Ou seja, o profissional possa exercer tanto no órgão público como também na iniciativa privada ter essa possibilidade. Número 6, Projeto de Lei do Senado 118 de 2012. Também faz menção a 8666, que institui normas para licitações e contratos da execução de obras e serviços de engenharia. Obrigação do contratado de fornecer ao órgão ou entidade contratante ou aos órgãos de controle interno e externo e ao Ministério Público os correspondentes estágios dos cronogramas físico e financeiro. O posicionamento do grupo foi divergente, porque fizemos uma grande discussão de que, na realidade, como se trata da 8666, temos que entender a necessidade do projeto completo. E o cronograma físico e financeiro é parte integrante desse projeto completo. Então, nos posicionamos de forma divergente para que se faça, então, uma alteração completa na lei. E também ressaltamos a importância da utilização da plataforma Metodologia BIM como uma das formas de gestão de todo esse processo. O sétimo projeto de lei do Senado 559-2013, com a emenda, institui normas para licitação e contratos da administração pública e das outras providências. Também no arcabouço da lei 8666, posicionamento convergente e com ressalvas. O grupo de trabalho defende que as principais propostas da arquitetura e urbanismo são a vedação da modalidade pregão para a contratação de obras e serviços de arquitetura e engenharia, a vedação do registro de preços para a contratação de obras e serviços de arquitetura e engenharia, a vedação da contratação integrada e a obrigatoriedade do uso da modalidade concurso para a contratação de projetos completos executivos. Oitavo projeto de lei 49-23-2013, com a seguinte emenda. Dispõe sobre as obrigações que devem ser observadas por proprietários, administradores responsáveis por boates, casas e shows, bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres que funcionem em locais fechados, estabelecendo maior rigor para a liberação desses alvarais de funcionamento. Fomos convergentes, não poderíamos agir de outra forma, para evitar que aconteçam catástrofes, como recentemente, completou dois anos da boate quiso no Rio Grande do Sul. Próximo, PL 52-53, de 2013. Altera a Lei nº 5.194 para dispor sobre a destinação de parte da renda líquida dos conselhos federal e regionais de engenharia e agronomia e da mútua assistência dos profissionais de engenharia e agronomia para o custeio de fiscalização de obras públicas inacabadas e identificações sujeitas às inspeções periódicas a cargo do órgão, bem como de medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico e cultural dos seus integrantes. Fizemos uma leitura de que chegamos ao final do posicionamento em que somos divergentes, porque o Conselho fiscaliza o exercício da profissão, não sendo competente aos conselhos profissionais fazerem a fiscalização de obras públicas, inacabadas ou não. Então, esse projeto de lei, no nosso entendimento, confere aos conselhos o poder de extrapolar o que é de sua competência. E, para essa função, entendemos que existem outros órgãos fiscalizadores. Já estou acabando. 10º PLS 5.56 de 2012. A emenda institui normas relacionadas à responsabilização na contratação de obras públicas e de outras providências. Mais uma vez, linkada com a 8666. Posicionamento do grupo de trabalho. Divergente até pela justificativa de que há necessidade de integrar esse tema aqui à discussão do projeto de lei mencionado anteriormente, que é o 559 de 2013. Então, seria a mesma leitura. Por fim, o 11º que avaliamos, de um total de 20 que a assessoria parlamentar listou, é o projeto de lei do Senado 236 de 2012, que foi objeto ontem aqui de uma discussão bastante ampla com relação à reforma do Código Penal brasileiro. Fomos convergentes, sem nenhuma ressalva, por entendermos que há necessidade de se instituir penas também para aqueles que exercirem a profissão de arquiteto de forma ilegal. É isso que tinha para relatar. Bem, algum comentário? Sugestão de adenda ao texto dos projetos de lei que foram analisados pelo grupo? Todas as prioridades, alta. 100% delas. Mais alguém? Microfone, por favor. Alô. Com respeito a essa colocação do Conselho de Engenharia, ele fala só de repasse financeiro. Ele não fala que o Conselho vai fiscalizar. É parte da grana desse Conselho. Na verdade, eu concordo pela divergência, porque nós estaremos aqui nos posicionando com respeito a verbas de um outro Conselho. Tem que ter cuidado com isso. Quer ver? Leiam direitinho aí o texto em si, que ele fala de que parte do dinheiro do Conselho e da multa seriam repassados para o pagamento de fiscalização. Ele não diz que o Conselho vai fiscalizar. Se o entendimento do grupo era de que o Conselho fiscalizaria, está equivocado. Mas, se aqui nós iremos acatar uma decisão nesse sentido, nós estamos abrindo precedentes que, no futuro, também se estenda ao CAL. essa parte da verba que nós temos de manutenção ser destinado a financiamento de fiscalizações, que o Estado não tem dinheiro para fiscalizar, que deveria. Cuidado. No fundo, é esse mesmo entendimento, que não cabe aos Conselhos fazer a fiscalização, mesmo que o aporte financeiro seja com essa destinação. Foi divergente. Foi divergente. Mais alguém? Está contemplada a colocação? Tudo bem? Está bom. Então, vamos para a leitura do próximo grupo. Por favor, Roberto. Bom, o nosso grupo tiveram dez PLs e uma PEC. A primeira PL, a que trata do... que foi do autor deputado Valdi Colato, do PMDB de Santa Catarina, sobre a questão do Código Florestal. E propondo uma certa flexibilização desse Código Florestal para ser ajustado nos planos diretores. O que foi colocado aqui, foi considerado convergente, mas com ressalvas e prioridade alta, o que foi colocado aqui é a certa temeridade de se repassar certas flexibilidades para os municípios, quando estes têm uma fragilidade muito grande de resistir às pressões imobiliárias, por exemplo. Então, foi feita uma ressalva no sentido de que a lei federal passa, de fato, a garantir parâmetros mínimos de recuo, faixa de APP urbana, não isentando o município de suas responsabilidades, quanto aos estudos técnicos mais específicos que possam, inclusive, ampliar as faixas de proteção, sendo necessário que se inclua o termo mínimo a essa condição. Ou seja, de fato, a concepção é que os planos diretores não sejam restritivos, não reduzam as leis gerais, mas que eles, pelo contrário, eles têm o sentido de olhar e, se possível, ampliar essas condições. Essa PL 6830, de 2013. A segunda PL, enquanto essa tratava do Código Florestal, a segunda PL, ela trata das áreas de loteamento urbano e áreas em torno de ferrovias, que poderiam também, no mesmo sentido, flexibilizar diante dos planos diretores municipais. E vai nessa mesma... a discussão segue nessa mesma direção. É preciso ter cuidado com essas coisas, porque é evidente que cada plano ele é específico, tem um lugar, deveria ser pelo menos, mas é preciso observar que essas condições mínimas, gerais, federais, elas devem ser observadas e flexibilizar no sentido de mais... digamos assim, mais folga e não de redução. Essa que foi o espírito da discussão dessas duas PLs. Bom, a terceira PL, a PL 58-58-2013, ela trata... Ela trata da infraestrutura subterrânea. E essa foi uma PL que, de fato, essa estrutura subterrânea, ela havia atrelado aos loteamentos. Ficou discutido se é o loteamento ou atrelado apenas a... Como é que eu diria assim? Enfim, foi uma discussão grande e abriu nessa discussão que não deveríamos alterar o Estatuto da Cidade, mas se conexar com a lei de loteamento e já pedir na própria lei de loteamento que ela já contemplasse essas infraestruturas subterrâneas. Isso é um processo civilizatório. Quem trabalha com urbanismo como nós sabemos muito bem disso. A necessidade de prever essas infraestruturas e elas com todas as suas características de os dutos secos que envolvem água, que envolvem energia, que envolvem, como o caso mais recente na Europa, o próprio lixo, elas estão sendo dutadas através dessas grandes galerias urbanas. Então, é preciso uma reflexão. Existe uma crítica muito grande no sentido de que isso é um custo muito alto. Mas isso eu penso, porque estávamos discutindo aqui, após a discussão do próprio plenário, que isso talvez seja uma grande falácia. Por quê? Barcelona, com toda a crise que está vivendo hoje economicamente, ela está trocando os seus dutos, que antes eram de tijolos, por dutos de resina. E sobre esse duto de resina está passando saneamento, está passando energia, está passando água, e, inclusive, já fazendo a distribuição do lixo. Então, o projeto de cidade, o plano urbanístico, ele é um projeto de mobilidade, porque, na hora que o lixo não entra na cidade, é uma ação de mobilidade. Então, essa visão, na verdade, que nós vamos construindo, que o urbanismo, ele é, de fato, através de planos urbanos e projetos urbanos, que nós vamos fazer conseguir as sínteses, essas sínteses que hoje estão tão fragmentadas. Bom, seguindo adiante, claro, foi considerada convergência, essa... Desculpa, deixa eu ver, essa é a número 5, 4... Foi a terceira, não é? É a 58? Espera aí que agora eu me atrapalhei, que eu estava no outro... Bom, é a infraestrutura subterrânea, é a de 58, 58 de 2013, ok. Depois de seguindo adiante, a gente tem também o deputado Félix Mendonça, do BDT da Bahia. A 58 ficou alta prioridade, não é? E com... Convergente, não foi isso? Convergente com ressalvas. Convergente com ressalvas, ok. Desculpa. Convergente com ressalvas, está certo. Bom, mas que era essa a compreensão, que, de fato, a gente precisa se esforçar no sentido de ter essas infraestruturas todas contabilizadas e executadas na hora de expansão da cidade. Bom, é a seguinte, sobre tecnologias ambientais. Foi considerada convergente... Ah, tá, desculpe. A PL 1562, de 2011. Tecnologias ambientais. Ela foi convergente com ressalvas e foi considerada prioridade média. Divergente? Não, convergente com ressalvas. Não, se ela é divergente... Não tem ressalvas. Não tem ressalvas. Mas, tem a explicação... Se foi divergente não tem ressalva. Mas, você é um, não tem ressalva. Por que foi divergente? Bom, exatamente. Bom, foi divergente. Então, não pode... Se foi divergente, não pode ser divergente com ressalvas. Mas, foi feito umas considerações, umas ponderações, que essas tecnologias ambientais, Elas precisam ser... Primeiro, não pode alterar o próprio plano, a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade. Não deve mexer nessa ação. E, de fato, essas questões, mais uma vez, das tecnologias ambientais, têm que vir apropriadas a cada situação. Alguma colocação? Bom, seguindo a PL 08.331. Ela foi considerada prioridade alta, convergente. Então, era a acessibilidade universal que estava sendo colocada. No projeto de lei, deve-se observar as características de cada lugar, mais uma vez, que o território fala e essas questões precisam ser colocadas sob medida, de uma maneira geral. Mas é convergente e com a prioridade alta, ou seja, acessibilidade universal. Ok, eu posso ler a emenda? A emenda. Regulamento artigo 8.283 da Constituição Federal estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências à Lei 10.910.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e da outras providências para dispor sobre acessibilidade nos passeios públicos. Bom, aí, voltando, é convergente, é com prioridade alta. De fato, essa é uma questão central, tem que ser observada, mas a gente sabe que a acessibilidade universal, ela é um dado, só que ela precisa também, em cada situação, ser adaptada. Bom, a PL seguinte, 026.29, de 2011, a emenda obriga a inclusão de ciclovias quando do projeto e da execução de obras rodoviárias federais. Essa também foi uma questão debatida, grande, foi considerada convergente e prioridade média. Por quê? Porque também foi visto a necessidade de se territorializar. O grande drama são as cidades e que, na hora que você pré-estabelece uma medida, por exemplo, 30 quilômetros que estava sendo considerado em torno das cidades, é preciso verificar por que não 40, por que foi colocado aqui. Qual é a real medida que cada cidade precisa dentro de um processo de articulação dessa mobilidade? Bom, vamos em seguinte, a PL 54.20, de 2013, a emenda acrescenta o inciso 6º do artigo 3º da Lei 10.257, do Estatuto da Cidade, para instituir o dever da União de prestar assistência técnica e financeira aos municípios para a elaboração do plano diretor e de outras normas dele decorrente. Foi considerado convergente e com prioridade alta. Ou seja, os municípios carentes precisam ter o suporte de seus planos diretores, mesmo sendo municípios muito pequenos, pois é exatamente nos municípios de pequeno porte e de médio porte que a gente pode prever uma qualificação ambiental antes do problema de se transformar em municípios mais densos. Uma série de problemas urbanos podem ser resolvidos a partir desse plano. Em seguida, a PL 032, não é isso? 28, de 2008. Emenda altera a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, para determinar a priorização dos meios de transporte e de propulsão humana sobre o motorizado e do transporte coletivo sobre o individual. foi considerado divergente e prioridade alta. Bom, em relação não alterar o Estatuto da Cidade, considerar que o plano de mobilidade urbana já existe hierarquia e que essas leis podem se sobrepor a outras leis. E isso, a própria lei maior, que é o Estatuto da Cidade, é preciso ter esse cuidado. não é? Então, foi nessa direção que foi a discussão e é evidente que, mais uma vez, o plano diretor, ele pode ser mais flexível, não é? Específico em cada lugar e definir normas mais vantajosas, mais características para o território. PLS 252, de 2014, emenda, dispõe sobre a adoção de práticas de construção sustentável. o posicionamento foi convergente e com ressalvas, considerado prioridade média. Foram várias ressalvas colocadas nesse sentido. Vou colocar, vou ler uma observação. O projeto estabelece um capítulo de diretrizes a serem observadas na execução de política urbana, institui que, na edificação de propriedade da União, as práticas de construção sustentável previstas serão implantadas caso sejam técnico economicamente viáveis. Ou seja, que também tem que ser visto caso a caso quando se fala de uma sustentabilidade, seja do edifício ou da cidade. É preciso compreender, em especial, nos edifícios também de uso público. Tiveram várias ressalvas sobre isso. e por que dentro disso surgiu também pós essa questão, é preciso novamente o conceito do edifício integral. E caso a caso observar. Então, mais uma vez, você vê que a questão de projeto corrige certas coisas de leis isoladas. Bom, aí temos agora um PEC, que é o PEC 13 de 2014. esse foi considerado divergente e prioridade alta. a emenda inclui os artigos 18A e 159A e altera o artigo 182 da Constituição Federal para dispor sobre as instituições de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. foi visto que esse PEC, na verdade, já está dentro, foi construído antes do Estatuto da Metrópole e que ele já estaria incluído dentro do próprio Estatuto da Metrópole. Então, não valeria a pena um esforço nessa direção. em seguida, temos a última, que é a PL 56 de 2014, que altera o artigo 28 da Lei 10.257, Estatuto da Cidade, para vedar o direito de otorga onerosa do direito de construir as casas noturnas, boates, casas de espetáculos ou afins. Mais uma vez, foi visto que não era bom mexer no Estatuto da Cidade. E a questão que foi colocada, na hora que você estabelece, que você define um, dois ou três usos, por que não incluir mais usos dentro de todo esse processo? Então, foi vista a fragilidade, que é preciso não ter um recorte apenas para um ou dois casos. Eu teria que ter uma análise muito mais aprofundada sobre isso. Foi considerado divergente e foi considerado de prioridade baixa. Isso eu vou abrir aqui para vocês, mas qual é a conclusão que a gente tira aqui? Mais uma vez, que a gente está falando de coisas muito pontuais, são questões importantes que aparecem, mas, de repente, a gente se volta também a inúmeras questões pontuais, que foge a ideia do planejamento urbano, dos planos urbanísticos e dos projetos urbanísticos que territorializam o lugar. Então, essa questão da construção do lugar, ela é fundamental. E, na hora que vai ser feito esse plano urbanístico, é evidente que as contradições aparecem e o próprio plano urbanístico vira uma lei. Então, é preciso ter essa compreensão, passar isso, digamos assim, ao gestor, ao legislador, que o plano urbanístico, essa propriedade da cidade, ela, uma vez pactuada e legítima, ela é uma própria lei urbana. Bom, então, com isso, mais uma vez, esse plano é a forma de a gente voltar a ter uma cidade sob medida, a cidade que a colega deputada colocou e que tantas pessoas têm falado, que foi o discurso mais emocionante da reunião de ontem, quando ela fala do imaginário, a cidade que precisa dar voz ao imaginário. Então, diante disso, a voz, a ferramenta disso, são planos urbanos, são projetos urbanos, são projetos de territórios específicos, de edifícios, é esse fenômeno concreto que gera o fenômeno da apropriação. É nessa perspectiva que é preciso pensar diferente. Estavam discutindo mais aqui, pós a discussão da plenária, e visto que o que é pensar diferente? Por exemplo, pensar o lixo. é pensar como um sistema, e só isso, nós, como projetistas, sabemos que é viável. Ao pensar o lixo, pensar na energia, pensar na saúde, pensar na reciclagem. Isso apenas para citar três pontos. Então, isso requer uma nova mentalidade que podemos costurar na direção de dar um não a esse excesso de fragmentação, a esse excesso de visões, partidas, que só destrói um projeto de futuro, um projeto de futuro de transformação, onde passa por esse fenômeno máximo da invenção humana, que são as cidades, que passa por esse novo papel dos arquitetos e urbanistas como os profissionais que, ao ver a multidisciplinaridade, ao ver esse conjunto que nos ensina pensar diferente, pensar sistêmico, pensar em rede, pode ajudar substancialmente nessa transformação que precisamos, como colocou o terceiro meta do terceiro IUNI Habitat, que será em Quito, em 2009, e que a cidade do Recife vai contemplar um campus sobre essa prerrogativa, são 11 cidades, nessa chamada da IUNI Habitat, prévia ao encontro de novembro de 2016, será em novembro de 2015 desse ano, um campus Urban Thinkers, que são os pensadores urbanos, e que o CAL pode participar desse processo dentro de uma mensagem a ser levada para Quito e construir a carta das cidades do futuro do mundo. é isso aqui que a gente pensou, o nosso grupo, na ajuda desse processo que precisamos mudar. Bem, colegas, alguma colocação acerca das informações do grupo na análise de cada de cada PL que foi feito. Podemos, então, considerar que os textos estão de acordo com o pensamento coletivo, convergindo com esse pensamento coletivo, e que convergência, sim, do pensamento coletivo do que foi pensado. Oswaldo, nome e estado, por favor, está gravando. Isso aqui é unicidade, não é? Foi o cansaço também. Som para o meu colega aqui do plenário, por favor. Agora, agora, Oswaldo, vai. Nada. Perce o botão, por favor. Agora, vamos ver. Perce o botão. Agora funcionou. Isso. Não, é só para deixar claro, com relação ao PLS 252. Ele não é muito importante, mas nós tiramos duas ressalvas que eu gostaria de deixar registrado. É lógico que o trabalho do relator foi muito bem feito, mas só para deixar registrado exatamente os dois, como sempre, Montezuma. Oswaldo, talvez se é a melhor compreensão do plenário, a emenda, por favor, quem lembra do texto. É o que dispõe sobre a adoção de práticas de construção sustentável e que propõe a criação de telhados verdes, essas coisas aí. Mas, o que nós fizemos foi convergir com a proposta pela tese, mas a ressalva principal é que ele não deveria alterar o Estatuto da Cidade. São duas que eu gostaria de deixar grifadas, eu acho importante. E a outra é que, exatamente, o entendimento que o projeto traz de que práticas de construção sustentável é a criação de telhado verde, sistema de aproveitamento de energia de águas e reutilização de águas. Não há necessidade, nós entendemos que não há necessidade de manter esse texto, de definir exatamente o que são essas práticas, por quê? Primeiro, as técnicas e as tecnologias se alteram, evoluem. Eu tenho aqui um exemplo interessante que eu aprendi outro dia. todos nós acreditamos que o aquecimento solar é uma prática sustentável. E, no entanto, já existem algumas teses que consideram que ela não é. Ela é sustentável do ponto de vista do aquecimento, mas, considerando que você tem que temperar a água para tomar o banho, aquele gasto, aquele consumo de água tira com a outra mão. então, se obtém com uma e retira com a outra. Então, existe já uma evolução desse conceito que é exatamente de trabalhar com energia fotovoltaica e você ter de volta o chuveiro elétrico, por exemplo. Então, são técnicas, tecnologias, conceitos que se alteram ao longo do tempo, que não deveriam, portanto, configurar no texto, aparecer no texto dessa lei. Então, só queria deixar registrado isso. Obrigado. Está ok. Mais alguém? Podemos considerar, então, os textos convergentes, com pensamento coletivo. Bem, gente, então, muito obrigado ao trabalho de todos, de quem presidiu, de fato, os trabalhos dos grupos, dos relatores que aqui estão, dos colegas que vieram a esse seminário. E, então, declaro encerrado o terceiro seminário legislativo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Obrigado. Bom retorno a todos. Plenária mais rápida que eu já vi. Alô? Alô? Senhores, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo junto aqui na frente? Para ir para a capa do Jornal do Brasil e... O Globo. do Jornal do Brasil do Jornal do Brasil